Olá família, sejam bem-vindos ao canal da Família Mello. Pra quem não me conhece, meu nome é Priscila. Se gostar aqui desse vlog, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sino de notificações pra receber novos vídeos. Família, eu estou gravando aqui no penúltimo dia da festa dos preparativos do Theo Samuel. Enfim, graças a Deus, com muita luta, na correria e indo comprar as coisas. Meu marido, principalmente, comprou praticamente quase tudo aqui pra festa, como eu mostrei pra vocês aí no vlog anterior, no vlog que eu gravei na quarta-feira. E vou mostrar pra vocês aqui um pouco também do preparativo, das guloseimas, vai dar pra mostrar tudo que é muita coisa. Com certeza, o próximo vlog, provavelmente, já vou mostrar pra vocês no salão, vou mostrar a decoração, o que eu consegui. Não sei se eu vou conseguir gravar muita coisa, porque a correria também, a arrumação lá, vai ter as pessoas lá também pra dar atenção. Mas, com certeza, eu gosto de compartilhar com vocês aqui, um pouquinho aqui da nossa alegria, nosso momento aqui da Família Melo. E, novamente, agradeço cada um de vocês. Coloquei até na comunidade um dos meus amigos, que mesmo eu não podendo acompanhá-los, continua acompanhando aqui o canal da Família Melo. Então, nesse momento que nós conhecemos realmente, a amizade, é o que eu sempre falo, não vale a pena troca, porque troca é algo que, quando você deixa de acompanhar, a pessoa também faz o mesmo. Então, isso, pra mim, não é amizade. Então, o que permanece é uma amizade verdadeira, um carinho que cada um tem pelo outro, e que cada um, com certeza, possa também desejar o sucesso do outro, desejar que o nosso canal cresça, que o nosso canal seja visto. Porque a intenção hoje do meu canal, porque quando eu iniciei o canal nesse momento, eu achava que tinha que ter muitas visualizações. Mas, na verdade, hoje eu estou entendendo de outra maneira. Porque não importa a quantidade de visualizações. Pode até ter poucas visualizações hoje, mas, pelo menos, com qualidade, com as pessoas que gostam de acompanhar o canal da Família Melo. Então, esse é o recadinho que eu deixo aqui pra vocês. Então, não sai daí não, fique aí com a Família Melo até o final. Até daqui a pouco. Eu vou iniciar mais um vlog aqui, numa sexta-feira. Meu pai e minha mãe estão desesperados, já preparando as coisas da festa. Meu pai está fazendo empadão enquanto eu estou aqui vendo desenho. Família, sabe por quê? Deixa eu contar pra vocês. A nossa televisão não está pegando wi-fi. Minha mãe tem que ligar lá pra internet. Aí eu estou aqui vendo desenho aqui no celular, um desenho pequenininho, porque senão eu quero destruir o celular. Estou aqui observando as coisas aqui, família. Quietinho na minha, para dizer o contrário, enquanto minha mãe está aqui ajudando meu pai, na correria aqui das coisas. Família, não sai daí não, tá? Daqui a pouco nós voltamos. Até daqui a pouco. Eu estou chamando na alha. Beijo. Até daqui a pouco. Beijo, beijo. Família, voltei. Meu marido aqui é experto no empadão. Ele aprendeu um pouco com a minha irmã e aprendeu um pouco com a nossa amiga, irmã na fé, que é a Cláudia, que provavelmente pode ser que ela, não sei se ela é muito ocupada, se ela vai assistir ou não esse vlog. Mas é uma delícia o empadão dele. Acho que eu já comentei com vocês aqui no canal que nós fazíamos aqui empadão para vender na época que meu marido ficou desempregado. Isso há mais de, se eu não me engano, acho que quase três anos atrás, que nós vendemos empadão. Mas acabou não dando certo o negócio, então a gente desfez do negócio, né amor? Aí, Ricardo Melo está aqui, família, com o negócio lá no cabelo. É, porque eu falei para ele, eu falei, amor, ali no guarda-roupa tem um negócio de botar no seu cabelo, um negócio próprio. Aí ele falou assim, não, deixa eu pegar esse saco aqui, essa sacola e vou botar no cabelo. Então é aqui, família. Não tem essa frescura, não. Nós somos simples. Aí aqui, família, está no preparativo aqui, cortando cebola, tomate, e eu estou ali fora, limpando ali, a varandinha ali onde meu cachorro fica, Rick, e nós estamos nessa, família. É arrumando casa, cuidando de tel, daqui a pouco tem que fazer arroz para almoçar. E, família, depois que a gente fizer aqui o empadão, eu tenho que fazer também a torta de liquidificador, de queijo e presunto, para levar também para a festa. Tenho que fazer também o molho do cachorro quente, tenho que cortar o pão, deixar tudo já no jeito. E hoje ainda, meu marido tem que pegar o kit festa, que eu falei para vocês, bolo, essas coisas, docinho, ele vai pegar hoje, à tarde, e estamos aqui nessa correria, família, não é fácil não. E quando nós conseguimos pegar o kit, aí eu volto aqui, provavelmente, para mostrar para vocês, ou então vou mostrando para vocês aqui o que nós estamos preparando. é, como ela mesmo acabou de falar, como a Priscila mesmo acabou de falar, onde vieram aqui uns irmãos da nossa igreja. amigos, amigos, né, também, amigos e irmãos, sem saberem de nada, tá, eles ofereceram ajuda, vão fazer o caldo, vão fazer um monte de coisa para nos ajudar. E estávamos sozinhos, não tinha ninguém para ajudar a gente. E eles vieram aqui com dois anjos, né, para poder nos auxiliar, aquilo que estava faltando, e nos ajudar, tanto que eles vão fazer algumas coisas para a gente. É, e até mesmo interessante, que nós compramos pouca, pouca, é, lentilha que você fala, acho que é lentilha, não é? Aquele pacotinho. Isso. A gente não tem noção de festa, a gente nunca fez festa com mais de 30 pessoas, então a gente não sabia, quer dizer, acabamos comprando pouco, aí até mesmo vai ter que comprar mais, para poder completar, para dar uma quantidade boa. Porque família, não vai ter só o caldo, né amor? Vai ter outras guloseimas também. É, empadão, pipoca, maçã doce, não é tudo que uma festa, salvadinho, não é, que uma festa necessita. Vai ter até churrasco também. Churrasco, né, de manhã, né, mais cedo no caso, a tarde, quer dizer. Então assim, às vezes tem amigos, que são mais do que irmãos, né, eles vieram aqui ontem, né, tá nos ajudando, e estou aqui agradecendo a eles. Um bom abraço, Deus abençoe vocês. É isso aí, amor, eu até fico emocionado. E o família, esse é um paizão, hein? Pra quem não podia ser pai, eu até falei com ele, amor, aí ele falou assim, amor, tô cansado, porque ele fez um monte de coisa. Ele foi no mercado, ele vai sair daqui a pouco, quer dizer, eu tenho que falar com o Theo pra poder resolver as coisas na rua. Então, ele que vai fazer compra, ele que vai fazer o hortifruti, ou seja, ele tem que fazer tudo praticamente, então assim, ele tá de férias, mas ele não para, entendeu? Então, que eu comentei até com vocês aí no outro vlog, é... É... Então, família, não tem como a pessoa falar assim, ah, eu quero logo voltar a trabalhar, porque na verdade ele nunca para, porque nós que temos um filho pequeno, é o tempo todo, ele me ajuda, é preparando uma madeira, ou ele fica um pouco com o Theo, enquanto eu faço comida, e é assim, então a correria não para, o tempo todo, o tempo todo. Então é isso, família, daqui a pouco eu volto a falar com vocês, isso é daqui a pouco, já voltamos. Voltei, o Theo Samuel dormiu ali no berço, eu coloquei ele aqui no chão, tá muito abafado ali no quarto, o ventilador está ligado, aí o bebê tá mimindo aqui, família, já é mais de meio dia, ele não almoçou ainda, mas ele já tinha comido já, é alguma coisa que eu dei pra ele, e daqui a pouco eu vou acordá-lo, família, e nós, infelizmente, devido a correria aqui, como já mostrei pra vocês, infelizmente, nós tivemos que novamente pedir comida, ainda não chegou, estamos aguardando aqui, aí vou mostrar pra vocês aqui, como que tá a situação aqui da cozinha, muita bagunça, porque festa é assim, então aqui, agora, Ricardo Mello está preparando aqui o patê, ainda vamos fazer patê com pão, enquanto isso, família, eu estou preparando aqui tortelete, inclusive eu já deixei no canal essa receitinha, eu vou deixar aí embaixo no link na descrição, pra vocês que nunca fizeram tortelete, leste condensado, uma delícia, mas aí você pode fazer, por exemplo, vocês podem colocar goiabada também, fica uma delícia, goiabada com queijo, tipo o Romeu Júnior, eu vou mostrar pra vocês aqui a tortelete, está uma delícia, eu já comi uma aqui pra experimentar, dividi até com o meu marido, mas eu não peguei muitas não, família, que isso aqui dá um trabalho pra fazer, porque como é em grande quantidade, então dá muito trabalho, enquanto eu estou falando com vocês aqui, tem outra fornada ali, de tortelete, até agora, eu consegui fazer somente 15, então ali no forno tem mais 16, porque eu não tenho muitas forminhas pequenas, de empadinha, então tem que esperar terminar, aí depois eu faço mais, mais a massa, como eu mostrei pra vocês, tem um pouquinho de massa ali, mas aí se faltar massa, eu tenho que fazer só mais uma vez, pra pelo menos fazer uma quantidade assim, uma quantidade que todo mundo coma bem, na verdade como não vai ter só isso, a pessoa vai comer isso, outras coisas, já caiu uma panela ali no chão, a bagunça já está aqui reunida, está vendo família? Só isso na causa, não está fácil não, liquidificador ali, na mesinha, porque ali fica mais fácil pra poder bater, as coisas que a gente está usando, eu vou também, família, fazer uma torta de liquidificador, e aqui dando um giro pra cá, essa bagunça aqui formada na pia, que eu vou ver se eu, já lavo essa loucinha aqui rapidinho, antes de chegar a comida, pra gente, pra nós almoçarmos, então é isso família, não sai daí não, daqui a pouco eu volto falar com vocês, até daqui a pouco. Até agora a noite, até o Samuel já tomou banho, até o Samuel já comeu aqui, já tomou a madeira dele, essa bagunça já no canto, porque o irmão da nossa igreja vai vir aqui, pra nos ajudar, porque nós já vamos antecipar, vamos levar pro salão, família, porque é muita coisa pra decoração, e a torta salgada, então, a pessoa que eu encomendei, é que o kit já trouxe, está ali do lado, eu não vou mostrar pra vocês, senão vai perder a graça, só na festa que eu vou mostrar, cupcake, outras coisas assim, o bolo, eu vou mostrar pra vocês lá na festa, família, então, fique aí, aguardando, porque com certeza você para um pedaço aí, de torta salgada, e um pedaço de bolo pra vocês, só não deixe de acompanhar aí, que o próximo vlog, com certeza, você vai acompanhar aí, a festa do Théo Samuel, ele fez, praticamente, um empadão, fez o que amor? A pipoca, fez o que amor? O molho do cachorro quente, fez três tabuleiros, né amor? Três tabuleiros de empadão, isso, até mostrei no Instagram, lembrando pra vocês aí, que eu estava, nós estávamos, nós não, meu marido, estava preparando aí, a massa de baixo aí, do empadão, e família, além dele ficar cansado agora, ele ainda vai, lá no salão, levar as coisas lá, família, então, não sai daí não, daqui a pouco eu volto falar com vocês, até daqui a pouco. Eu voltei aqui na pinda, sobrou essa louça, e olha que eu lavei bastante, quase agora, mas eu estou exausta, família, eu vou deixar aí, essas duas panelas, esse tabuleiro, pra lavar amanhã de manhã, até mesmo pra não deixar a casa muito desarrumada, porque depois que vem da festa, com certeza a casa vai ficar ultra super bagunçada, mas não tem como misturar as bagunças que tinha, com as bagunças que vai se formar a família, então por aqui também, tem umas louças ali que eu lavei, tem que guardar, ai, família não é fácil não, tem as coisas lá no fogão também, a geladeira está transbordando de coisas, é bolo, é torta salgada, é um monte de coisa, muita coisa mesmo, mas se Deus quiser, em nome de Jesus, amanhã vai dar tudo certo, e com certeza, como eu disse pra vocês, vou mostrar pra vocês, tudo que eu posso mostrar, eu aqui com cara de sono, queria eu dormir agora, mas infelizmente não tem como, porque minha unha, tem que fazer, só consegui na verdade mesmo, lavar meu cabelo, tá precisando, fazer uma hidratação rápida, e vou fazer agora minha unha, bem rápido mesmo, porque infelizmente, ou eu faço unha, ou eu faço cabelo, ou não consigo terminar as coisas, pra festa eu só mel, família, não dá fácil não, mas é assim mesmo, pelo nosso filho, com certeza, nós fazemos o possível e o impossível, pra ter uma festinha legal, pra guardar de recordação, pra deixar aqui gravado, aqui que eu vim pra mostrar aqui no YouTube, e novamente agradeço o carinho de cada um de vocês, que tem acompanhado aqui a família Mello, Deus abençoe a vida de cada um de vocês, e desejo também um ótimo final de semana, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo, um beijo no coração de vocês, fique com Deus, tchau, tchau.